Você também, baby. Apenas essa moça, filha. Foi uma moça. As mãos, filha. Feche os olhos. Olha só que forte isso. Meu problema. Esse problema é ficar bem mole. Quem viu? A alma dela já desceu. O anjo desceu com ela. Ela não tá chorando? Eu queria dois microfones aqui. Tem aí um outro que você sabe? Como que ela tá ofegante, tá vendo? Ela tá sentindo mais enquanto ela lá. Põe na boca dela lá. Irmão, você tá vendo onde ela não me louvou? Qual que é o nome dela? Gabriel. Então todo mundo vai se chamar pra ver se ela acorda. Vai, um, dois, três. Gabriel. Não acordou. Nem ouviu vocês. Ela tá no inferno. Mas agora eu mando o monge sair. Quando eu mando o monge sair, ela apanha os demônios. Sai, Gabriel. Deixa ela apanhar. Olha o choro. Mais alto o choro. Mais alto o choro. Ela tá apanhando os demônios. Quando eu mandar o anjo pra perto, os demônios saem. E ela para de chorar. Gabriel, do lado. Isso. Do lado dela. Do lado dela. Parou ou não parou? Parou ou não parou? Parou ou não parou? Parou ou não parou? Parou. Ele levanta. Sim ou não? Sim. Mas quando eu mandar o anjo sair, aí os demônios voltam de novo. Sai, Gabriel, de perto. Deixa ela apanhar. Olha lá. Ela tá mal no inferno. Ela tá apanhando os demônios. Ela tá apanhando os demônios. Eu quero ouvir o que ela grita lá embaixo. Vai pra fora. O que ela fala? Eu quero ouvir o que ela fala. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Eu quero ouvir o que ela fala, Gabriel, pra fora. Deus me ajuda, por favor. Gabriel, fica do lado. Do lado. Vai buscar ela. Fica do lado dela. Sessou o choro dela agora. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Só vindo. Só vindo, né? Só vindo, né? Tá aí? Eu queria que algum de vocês aqui fosse lá acordar ela. Tentar acordar ela. Qualquer um de vocês. Tenta aí, vai. Se vocês acordar ela, tudo que eu falei é mentira, tá bom? Tenta aí qualquer um pra tirar. Ó, irmão, vai tentar lá. Ó lá, irmão, vai tentar lá. Fala no microfone pra ver se ela escuta, irmão. Ela não escuta ninguém, irmão A alma dela não está abriu Fala mais alto, irmão Belisca, irmão, uma vez se corta Belisca é forte, irmão Manca o couro mesmo Sabe por que Deus levou essa menina para o inferno? O anjo Porque Deus tem uma obra muito linda na vida dela Mas ela corre Toda vez que Deus chega, ela Deus chega, ela Deus chega, ela Gabriel, sai de perto O anjo, ele fica assim com ela Não esquece não, sua mulher está apanhando Mas vai voltar uma nova mulher Tá bom? Ela voltava aqui Na verdade, pode ela não voltar? Pode Mas o anjo levou ele atrás Gabriel, pega Mas ela vai para o céu também Vai, Jesus Ela vai até um lugar do céu Ela não vai poder andar muito Olha só Ela está apanhando, não dá? Ela está me ouvindo? Gabriela 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 Ela me ouve Hã? Gabriel, fica do lado dela Do lado Acalma ela aí Parou, né? Agora eu quero que a minha voz, Gabriel Chega lá no inferno E eu tenho uma comunicação com ela Aqui em cima, lá no inferno Gabriela, está me ouvindo? Foi lá, irmão, mais perto Gabriela, está me ouvindo? Oi A partir de agora, Gabriel Eu quero que ela não me ouve mais Gabriela, está me ouvindo? Gabriela, está me ouvindo? Entendeu? Toda vez que eu peço para o anjo Cessar a minha voz com ela Cessa Toda vez que ele manda ele abrir Ele abre Quer ver? Vou pedir para o anjo Fazer com que a minha voz Chega até ela Gabriela, está me ouvindo? Agora eu mando ele cessar Ele fechou já Gabriela, está me ouvindo? Vem aqui É um exemplo Eu vou pedir para o anjo Quando ele falar Ela ouvir Mas quando eu falar Não ouvir Gabriela, está me ouvindo? Agora eu vou falar Gabriela, está me ouvindo? Agora muda Inverte Gabriela, está me ouvindo? Gabriela, está me ouvindo? É forte? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim É forte isso? Forte demais Então vamos lá Gabriel, pega Eu sei onde a Gabriela está A Gabriela está tipo Uma muralha Tem um monte de espinho Porque eu estou junto com ela Em espírito Eu vou em espírito Eu sei o que aconteceu Eu sei O Gabriel está falando Para ela Calma Não tenha pressa O que eu falei? Calma Não tenha pressa O que eu falei? Calma Não tenha pressa Ela escutou eu falando isso? Escutou vocês? Na hora que ela levantava Ela falou assim Que o anjo falou para você Aí ela fala Calma Não tenha pressa Forte, pessoal Lá vai Vai apanhar mais um pouquinho Ela está saindo de lá Eles estão andando agora Ela está voando com o anjo no inferno Agora sabe onde ela está? Ela está de frente De um monte de trono Tem o trono de Chu Caveira Do Zé Pilintra Quer ver? Eu quero a minha voz Até a Gabriela Gabriela Você está me ouvindo? Oi Onde você está? Não me vejo Tem muita gente aí? Tem O que você está vendo agora? Um trono Põe para o dia azul Meu Deus Eu estou junto com ela Vocês não estão acreditando? Eu estou acreditando A cor do trono Eu vou falar para ele Ela escutou o que eu falei? Não Qual é a cor do trono? Vermelho E qual é o outro trono? Verde E o outro? Azul E o preto está aí? Aham É ele que você está de frente? Aham O que eu falei para você? Preto É o que ela está de frente Qual é o nome? Tem o trono aí de quem? Qual é o demônio? O demônio é muito feio Eles estão sentados no trono? O anjo está com você? Aham O anjo fala Ah, depois que quando ela voltar Que eu falo aquela Lembra? Vamos falar Senão ela vai escutar Ela já está aberto O canal entre a terra E o mundo espiritual Então vamos lá Gabriel Pega É Gabriela? Gabriela Acho que bacana Gabriel 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 Pega a Gabriela Leva ela até onde os pastores Agora Ó Como que ela treme Porque os pastores É o que mais torturado No inferno Gabriela O que você está vendo? Eles estão sendo Cerrado Meu Deus Dói Dói Cerrado O que que eles gritam Gabriela? Me delicórdia Acho que Deus não manda Deus também é justiça Gente, você não sabe Horrenda coisa É cair na mão do Deus? Horrenda Estão cerrando eles aí? Quem são esses? Pastores Pastores? Pergunta para o anjo Por que que eles estão aí? Vai, pergunta Adutério Adutério? Dá dó deles, Gabriela? Sim ou não? Sim Gabriela, e se eu falar para você Que você nunca vai sair daí mais? Não Você quer sair daí? Quero Quer sair daí? Quer ou não? Quero O que tu fez aí? O que tu vê, Gabriela? Hã? Eles estão apanhando Nossa Como que eles estão apanhando? Ai, espinhos Espinhos? O que que eles fazem com espinhos? Ai Não, isso é sério Olha só Pastor, olha que forte isso aqui Precisa ter uma ideia Gabriel Deixa ela ir com outro anjo aí Sobe comigo e acompanha eu e o rapaz aqui Vem aqui comigo O anjo está comigo com você Caricado Aleluia Jesus está voltando Aleluia Gabriel Gabriel Pega ela e leva ela até onde? Eu falei por mão lá Tira daí e leva lá Olha o rosto que vai mudar Fica Olha o rosto Deixa ela entrar Gabriela Quero o que a Gabriela me ouve Gabriela, você me ouvindo? Oi Melhorou? Onde você está agora? Não quero Como que é? É o que? Parece o céu O que que eu falei para você lá fora? Ela veio para o céu Ela me ouviu? Está rindo Não Ela me ouviu aqui fora? Não Mas o anjo estava lá junto conosco Você viu quando eu entrei? Eu falei leva ele até onde? Eu falei para o irmão Foi ou não foi? Impressionante ou não é? Hã? Não é que não é hipnose Pai, hipnotiza na irmã Como que ele disse? Eu falei para ele lá fora Falei ó Fala para o céu agora O anjo escutou Ela está lá no céu Quer ver? Leva ela até o trono de Deus Fica vendo irmão Olha lá irmão Leva ela para adorar a Deus Olha o que ela vai dizer diante do trono Olha lá para fora O que ela está falando com isso? Aleluia Aleluia Santo, Santo, Santo Glória a Deus Aleluia Santo, Santo Glória Que maravilhoso Meu Deus Santo, Santo, Santo Está aí Jesus A alma que o senhor falou aqui queria Está aí Meu Deus Glória Glória Eu quero ouvir Ela está falando nesse diante do trono Eu quero ouvir Tu és Santo, Senhor Tu és maravilhoso Glória Tu és do meu Deus Glória a Deus Santo, Santo, Santo Agora pega ela Gabriel Tira do trono de Deus E leva ela até a sala das coroas Gabriela o que você está vendo aí? Coroas Que? Coroas Bonitas? Lindas Conta para nós Você está no céu? Estou Quem levou você aí? Ojo Como que é o nome dele? Gabriel O que ele está apresentando para você? Coroas Como que elas são? Lindas Coroas Cadê a sua? Está aí? Não está aí não? Você não tem coroa? Por que você não tem coroa? Por que você não tem coroa? Eu perco Você não quer nada com Deus? É isso? Hã? É Agora Agora eu quero meu senhor Nunca mais eu vou abandono ele Glória a Deus 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 Mas ela falou que a unha larga ainda foi? Mas ele falou assim ó O anjo ó Gabriel Ela não está me ouvindo Ela não está me ouvindo ó Ô Gabriel Gabriel Não está me ouvindo Então eu posso falar aqui? Amém? Jesus falou assim pra ela ó Ela está me ouvindo irmão? Não 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 Que eu fico Olha o que vai acontecer Ela não está me ouvindo Pra vocês verem que não é hipnose Não é disso Ó Gabriel Ela está me ouvindo? Sabe o que vai acontecer agora? Jesus falou assim ó Ela disse que ele ia compromisso comigo Mas antes disso ela tem que ver Aonde ela ia parar Aonde seria a eternidade dela E mandou um anjo de recebo com ela Olha o que vai acontecer Eu amo o meu fio Eu amo o meu fio Ela está no tormento Agora sabe o que eu vou fazer? Vou pedir para o anjo sair de perto dela e subir aqui em cima Gabriel, pode vir para cima e deixar ela sozinha lá Gabriel, quem quer ouvir o testemunho? Rapidinho Ela vai subir Gabriel, quer uma cadeira rapidinho aqui para se apanizar? Para a cadeira para ela testemunhar? Traz essa mãozinha para cima Traz ela para o corpo Traz essa aqui primeiro de verde Isso, ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Está para lá Perfeito Quer voltar para onde você estava? Não Onde você estava? Inferno Inferno Você está mentindo? Não Diante do Espírito Santo? Sim Diante do Espírito Santo? Sim Quem mente contra o Espírito Santo Não estou mentindo Eu quero que você fale sozinha Vai falar tudo de você Não estou mentindo Eu estava apanhando muito Muito mais do que eu Você ficou num lugar escuro? O que? Depois você entrou Aham Eu não estava sentindo nada Depois eu vi tudo rodar e me mandou de caber Pinho forte Que tamanho das demônios? Muito grande Que tamanho mais ou menos? Não sei Tinha muita gente? Tinha O que as pessoas gritavam? Estavam sentindo muita dor Bem baixo Elas pediam por Jesus? Sim Tem traficante? Tem traficante lá? Tem prostituta? Tem Homossexual? Sim Depois O que aconteceu com ela? Ela sumiu depois do inferno? Sumiu Para onde ela foi? Não sei O que o anjo fez com ela Na hora que você tirou ela de lá? Subiu com ela? Subiu Pegou ela e subiu? Aham Foi a hora que ela subiu para o céu Quem está entendendo? Eu acho Hã? Ela te viu lá? Sim Você não sabe? Não Ela vai trazer a hora Quem quer ouvir ela falar? Sim Com o Gachão, Gabriela? Gabriela Vou ser ousado agora Você ousado Eu sou ousado, né? Nossa O anjo está aqui Está me vendo Ó Você viu? Tenta acordar ela Falar o nome de Jesus Não vai chegar lá Vai começar Para o povo ver Minha brincadeira Vai tentar trazer ela para o povo Mas vão ser Jesus Acorda Nome de Jesus Nome de Jesus Acorda Nome de Jesus Acorda Ela está me vendo Não Vai ser mais ousado Tenta ela, irmão Ela está me vendo, hein? Não Não Conte o nome desse Parque com esse Ela acorda lá Aí É bem assim Ó Gabriela Conte o nome dos dois Parque aqui, ó Você pode trazer ela Para o poder É forte, gente Aleluia Calma, filha Calma Duas moças Foi inferno Quem que é o vinho? Irmão Quem quiser ir embora Vamos gritar Ó Olha pra cá Irmão, é sério ou não é? Vamos cá Ela está premida Calma, calma Meu Deus É... Você ama seu marido? Não Mais perto Não Você ama seu marido? Não Muito? Não Pela vida dele Você vai falar a verdade? Vou Você estava onde? Em Pelo Não Você estava? Eu estou em Pelo Quem tirou o inferno? Eu estou em Pelo Calma, filha Calma Se controla Calma Então o inferno existe? Existe E como é o nome do anjo? Gabriel Você viu ele? Sim Ele é lindo É Porque ele tem espada Sim Mas a gente fala que eu tenho espada Mais tempo Porque ele sabe que eu ia me entregar uma mensagem É o demônio Então ele vai desarmado Poxa, não tem sentido isso Aí a pessoa fala Não tem espada Mas ele vai Os hipócritos Gente Se você é policial Tem um monte de bandido lá Você vai armado lá Você vai lá Você vai armado? Não Você sabe que é suzinho Então o anjo é a mesma coisa Ele vai entregar uma coisa pro homem Porque ele sabe quem erra, né? Vai entregar uma oração Ele vai desarmar? Hã? Vou ficar preso lá Agora olha aqui Fala agora Você que tem condição de falar Eu quero que você fale com a sua boca O que você viu Como você chegou lá O que você viu tudo O que o anjo fez com você Eu não vou perguntar nada Eu quero que você fale Vai Eu vi pastores Não, fala no começo Eu entrei no inferno Fala bem alto Começaram a me bater Eu senti a dor Depois eu vi pastores Sendo batidas Eles eram cerrados no meio Eles pediam misericórdia Eu vi tronos com demônios Tronos com várias cores Demônios com demônios Vi afeminados Abatendo com eles Cuspinhos E também fui no céu Quê? Tá zoando Tá zoando Ah tá Lembra da palavra lá? Quando no começo do inferno Um anjo fez assim Falou o que pra você? Calma Não se Não se apresse Meu Deus Não se apresse Qual é o que fala? Mantenha calma Não se Apavore Não se abre Forte Tá Calma Ô, Gabriel Você tem que falar bem aqui Senão eles vão te ouvir Falar esse Esse primeiro Fala do inferno primeiro Como é o inferno? Horrível Quantas pessoas você viu lá? Um lance Como eles batem você lá? Com chicote Com espinhos Com lança Você sentiu as dores? Sim É horrível? Horrível E o cheiro? Perigo O cheiro é muito forte Já deu o nariz Enxofre? Não Viu o céu? Serviu Quem você viu no céu? Ah Você viu Jesus O nome de Jesus Ah, você tá zoando Gabriel É muito bom Gabriel Gabriel, de novo Sua maria tá ali As mortas mentiras Você viu o que lá? Jesus Você viu o nome de Jesus? Como que ele era? Hã? Deus Enorme E a mão furada, você viu? Lá que o inferno Brilha A mão dele brilha Brilha E o que as pessoas fazem Os anjos fazem de frente? Ele ficou boa E eles falam o que? Glória a Deus Salve o salto da Espície Amém, igreja? Amém Todo mundo de pé Vocês vão se levantar Gabriela Depois que tudo que você passou O que você ia fazer A partir de hoje? Mudar a minha vida Hã? Mudar a minha vida Você quer hoje Reconciliar com Deus? Quero O que você quer fazer hoje? Eu vou ficar com Deus Você quer voltar pra lá? Não O que você quer fazer hoje? Eu quero em di Item O que você quer Doamat O que você quer Amém Gracias Amém Mas Mais 时